A Vila Maria É hora de unir, somos irmãos, lavando a alma, a mente e as nossas mãos, o mundo precisa de cada um de nós, o samba é porta a voz. É hora de unir, somos irmãos, lavando a alma, a mente e as nossas mãos, o mundo precisa de cada um de nós, a vida é porta a voz. Senhor, me diz o que fazer nesse momento, nos dê a paz, a luz do livramento, não quero sucumbir a escuridão. Senhor, nos dê o rumo pra uma fé, a fé, amém, xalão, salve rainha, que a mão de Deus vai nos abençoar. Senhor, me diz o que fazer nesse momento, não quero sucumbir a escuridão. Sofre detangente, por falta de amor, crianças, dedos brancos, tabelados, parlongados, idosos, v셔야 dos empregados. Caminham juntos sobre a ganância, desgovernados pela ignorância. Oh, bem, gente, o povo dá de consciência Por gratidão e a superiência ao povo do Brasil É hora de ir, somos irmãos, lavando a alma Amém das nossas mãos, o mundo precisa De cada um de nós, o samba é porta É hora de ir, somos irmãos, lavando a alma Amém das nossas mãos, o mundo precisa De cada um de nós, a vila é porta Oh, meu Senhor, Senhor, me disse que fazer nesse momento Nos dê a paz, a luz do lideramento Não quero sucumbir, não quero desculpar Senhor, nos dê no fundo como a pele A fé, amém, joão, salve, rainha Que a mão de Deus vai lhes abençoar Amor, amor, por tanta gratidão Perdão pro mundo se salvar Amor, meu velho adotor Amém, São Rázaro, nos perdoar Amor, amor, por tanta gratidão Perdão pro mundo se salvar Amor, meu velho adotor Amém, São Rázaro, nos perdoar De um mundo doente, desvencido Sofre decadente por falta de amor Crianças, pretos, brancos, farelados Patrões, gostos e desempregados Ali, eu junto, soube a ganância Desgovernados pela ignorância Amém, gente, o povo Pede consciência O grande dano é supermercado O povo do Brasil É hora de unir Somos irmãos Lavando a alma Amém, gente, as nossas mãos O mundo precisa De cada um de nós O sangue é posta É hora de unir Somos irmãos Lavando a alma Amém, gente, as nossas mãos O mundo precisa De cada um de nós O sangue é posta É hora de unir Somos irmãos Lavando a alma Amém, gente, as nossas mãos O mundo precisa De cada um de nós A vida é posta O mundo precisa De cada um de nós A vida é posta A vida é posta A vida é posta Valeu